Amo que história e literatura andam juntas e hoje eu vou contar uma história pra vocês. Em 18 de março de 1882 estava acontecendo mais um baile aí com a família imperial. E entraram nos aposentos da família imperial no Palácio de São Cristóvão, aqui no Rio de Janeiro. O que fizeram? Simplesmente roubaram as joias da Imperatriz Teresa Cristina e da Princesa Isabel. As joias. Esse acontecimento ficou conhecido como o caso do roubo das joias da Coruva. E três grandes escritores escreveram sobre esse caso em folhetins, que eram histórias publicadas em jornais. Raul Pompeia publicou As Joias da Coroa. Arthur Azevedo publicou Um Roubo no Olimpo. E José do Patrocínio que publicou A Ponte do Catete. Nessas histórias eles acabavam revelando a fragilidade das instituições imperiais. E lançavam dúvidas sobre o governo de Dom Pedro II. Você conhecia essa história?